Oi gente, voltamos aqui novamente para continuar a nossa websérie sobre estilo de vida. Vamos começar hoje a discutir sobre um cérebro saudável e brilhante, porque nós estamos vendo na atual conjuntura da nossa vida que as doenças demenciais, que levam à demência, que levam à perda do domínio da pessoa a nível de família, do social, do seu trabalho. E nós vamos falar especificamente também, que é mais fácil para vocês entenderem, da doença chamada Alzheimer. Então, disso tudo, iniciando, nós vamos ter na nossa sequência um livro que se chama O Fim do Alzheimer. Este livro vai ser o nosso livro de cabeceira, onde eu vou falar muito sobre ele e eu gostaria que vocês pudessem ter a oportunidade de comprá-lo, de ler. Tem vários métodos, porque o fim do Alzheimer existe e isso é a coisa mais incrível que nós podemos pensar hoje. Até então, a doença Alzheimer, uma doença que é uma causa de morte muito frequente e também acaba matando as pessoas, entre aspas, no seu convívio familiar, no seu convívio social, muito antes da sua própria morte. Nós precisamos, então, incluir no nosso estilo de vida, essa parte que geralmente fica esquecida e que é onde, aos 40, 50, 60, 70 e mais anos, nós vamos colher esse fruto. Só que o importante lembrar que não dá para consertar o cérebro sem antes a gente consertar aqui, o corpo. Então, nós precisamos primeiro consertar o nosso corpo, o nosso estilo de vida, de como que esse corpo funciona, para depois consertar o nosso cérebro. Nada é o acaso. É por isso que em todo o nosso discurso, em todos os vídeos, nós começamos falando sobre que o estilo de vida, ele está incluído 80%. Nesse caso, gente, o foco era como é que eu melhoro a pele, a unha e cabelo e mantenho o corpo bonito. Para eu ter isso, eu preciso melhorar 80% o meu intestino e nada chega ao intestino se você não permitir que entre pela sua boca e 20% é nos produtos. Então, nós já abrangemos tudo isso. Praticamente, olha, se vocês olharem aqui esse desenho da Maureen, ela é a nossa desenhista-chefe aqui, porque eu sou boa cirurgia plástica, mas desenhista, não sou. Nós podemos definir o ser humano em a parte superior, que é o cérebro que comanda, tanto que quando é dito que ocorreu uma morte, se você for a morte, falecer, é o seu cérebro que vai parar, não é o coração, não tem que parar o resto, é o cérebro. Então, nós temos o cérebro e nós temos o resto do corpo. Esse resto de corpo, e nós o numeramos 1, 2 e 3, porque Deus, na sua sabedoria divina, na sua maior inteligência, ele fez da seguinte forma. Antes de chegar no 3, no cérebro, nós temos que passar daqui para cima. Primeiro aparece na pele, nas unhas, no cabelo e no corpo. Esse é um corpo não inflamado, mas quando a gente começa a ter um corpo com umas bolotinhas, juntando gordura acumulada, gorduras anormais sendo acumuladas no corpo, é porque nós estamos afetando e chamando a atenção para a primeira fase. Então, a primeira fase, que cai o cabelo, a unha enfraquecida, deforma o corpo, celulite, escamações, vitíligos, o que quer que seja, essa é a primeira fase para você procurar um médico e para o médico dizer para você, olha, nós precisamos melhorar o que você coloca na sua boquinha, porque isso está afetando essa parte. Se nós ignorarmos isso, nós vamos para a segunda fase, que é pressão alta, diabetes, resistência insulínica, hipotireoidismo, mioma, endometriose, quer dizer, nós já vamos estar afetando os órgãos em si. As doenças, as ditas doenças normais que vocês acham que é normal e não é, que tudo tem cura, porque na verdade nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, porque nós achamos muitas vezes, né, que comer um queijinho branco, uma torradinha, um negocinho, que está tudo bem e não é assim. Vocês, nós já discutimos sobre isso. Se ignorarmos essa segunda fase, nós vamos afetar o nosso cérebro. E se afetarmos o nosso cérebro, nós afetamos o comando de tudo isso. Então, é importante dizer que nós temos como melhorar nossa memória, nossa cognição, nosso raciocínio, nossa destreza, mas para isso, como é definido o estilo de vida, né, como nós definimos o que seria um estilo de vida saudável, nós vamos definir e entender o que é um cérebro saudável e brilhante. Porque senão o nosso referencial somos nós mesmos. E achar que simplesmente dando um remedinho, ou só suplementando, nós vamos conseguir melhorar a nossa memória, nossos raciocínios, não é por aí. Nós precisamos primeiro melhorar a parte do corpo, o nosso intestino em especial, e depois nós chegamos ao cérebro. Como nós já discutimos em todas, né, nós temos diversos vídeos que vocês vão poder acessar e olhar e estudá-los e ver que é muito simples ficar saudável. Na minha concepção de médica, de experiência clínica, e eu tenho muita experiência clínica, e experiência clínica tanto com saúde no geral, quanto pele e cabelo, basicamente seriam nós aumentarmos a nossa água constantemente, diariamente, 3 litros d'água, contar isso, eliminar os dois vilões que pra mim, se vocês retirarem leite e glúten, né, que é a farinha de trigo, é a cerveja, se vocês retirarem isso, vocês desinflamam. Nós não precisamos retirar tudo. Pode comer, né, ah, vou comer um hambúrguer, o que você vai comer do hambúrguer? Se for pão sem glúten, ok. Se o pão tiver farinha de trigo, então não come o pão. Come o hambúrguer, come o bacon, come a batatinha frita, mas não vai comer o glúten. Leite e glúten, pra mim, são os alimentos piores. Terceiro, saber lidar com os vermes. Quem tem vontade de comer doces ou farináceos, não é você. São os vermes e parasitas que habitam em você. Lembrando sempre que o queijo branco e o requeijão são os dois mais potentes meios de cultura pra vermes e parasitas. Porque é um excremento mamário, branco, apodrecido. E é onde a gente acostumou com esse gosto. Temos o álcool, os malefícios do álcool. O álcool corrói, inflama as suas entranhas, destrói o seu cérebro, destrói aquilo que não se refaz. O cérebro, como nós vamos ver na sequência, ou ele está vivo ou ele está morto. Não existe meio termo. Uma coisa legal também, que eu sempre digo, que normalmente a gente não vê câncer de coração e câncer de cérebro. A gente não tem câncer nos neurônios. Nós podemos ter câncer nas células da glia, mas não em neurônio. Por quê? Porque as células cardíacas e as células dos neurônios, ou elas trabalham com oxigênio ou elas morrem. Elas não fermentam. Somente os órgãos que fermentam fazem câncer. Segundo o doutor Otto Warburg, se vocês reverem isso, é um fato. Então, a cura do câncer é desde 1930. O que causa o câncer e como curar, em prêmio Nobel, 1930, doutor Otto Warburg. Quinto item, os anticoncepcionais. Pílula sendo um meio de viver, esse é um meio de morrer. Esse é um meio de ter, ficar bioquimicamente menopausada, sem energia, sem energia criativa de vida. Em nome de não ter filhos. Então, isso não justifica, porque o anticoncepcional, aí entra também os antibióticos. Mas, se você faz tudo isso de errado, com certeza você vai destruir a sua parte intestinal, que aqui nós estamos contando com 80% da nossa imunidade. A nossa defesa é intestinal em 80%. Em 90% da produção da serotonina, da substância que dá o equilíbrio da emoção. Ser ou não ser feliz, depende da sua escolha, entre o que você vai colocar na sua boca e o que você vai dizer não, obrigado. Não existem culpados pelo que nós passamos, pelo que nós sentimos. Existe ignorância e existe aceitação. Quando que uma pessoa muda? Uma pessoa muda quando aprende, e esse é o meu objetivo de vida, é ensinar e aprender muito tudo o que eu vivencio. E, pra mim, essa é a primeira opção. Aprender é sair da prisão. A A é não, aprender é prisão. Aprender é sair da prisão. Qual a segunda opção em aprendizado? Quando você cansar de sofrer. Por quê? Ter dor. A gente tem uma, tem segunda, tem a terceira. A dor não faz ninguém mudar. Mas quando você cansa de sofrer, aí sim, você resolve que dá pra ser diferente. Então, eu desejo a todos vocês que venham comigo, que nos acompanhem aqui, nessa nova série, aonde nós começamos pelo intestino, e agora nós vamos cuidar dessa preciosidade que comanda a nossa vida. Cabe a cada um de vocês desejar, e eu, junto com vocês, vou estar aqui tentando elucidar de uma forma simples e prática uma forma de ser diferente. Não só agora, mas pro nosso futuro bem próximo. Porque nós fomos feitos pra durar 200 anos. Que duremos 90, 100, 120 anos. Mas muito bem, uma qualidade de vida que vale a pena ser vivida. Porque viver por viver, por se arrastar, não é isso a nossa razão de vida. O cérebro é a casa mental, é a casa da alma, é onde o comando de toda a nossa vida existe. É uma vida espiritual, é uma vida relacionada, quando eu digo espiritual, é uma vida relacionada ao seu eu, ao meu eu. Ao meu espiritual, é o meu eu. Quem eu, Kátia, sou? Relacionada à minha família e aos amigos. Relacionada ao nosso trabalho e relacionada à comunidade. Quer dizer, se nós termos uma casa mental, um cérebro dito brilhante e saudável, nós vamos conseguir reger esses quatro itens da nossa vida de uma maneira brilhante. Como se fosse uma orquestra. Mas em primeiro lugar, tem que estar você. Tem que estar eu. Eu em primeiro lugar. Muitas vezes, nós delegamos, nós esquecemos, nós delegamos a nossa saúde aos próprios médicos e muitas vezes nós nos desculpamos que o nosso trabalho é mais importante que a nossa própria vida e saúde. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Nós somos os seres mais importantes. Por isso que falar sobre o cérebro é simplesmente falar da doença chamada desnutrição. Lembra? Lembra? Toda... Todo conserto começa primeiro o conserto, o meu corpo, o meu intestino, para depois consertar o meu cérebro. E lembrando que todo adoecimento vem da desnutrição. A desnutrição, quem alimenta o cérebro é o intestino. Nós vamos ver depois que todo o comando intestinal, nós temos através do nervo vago, a via aferente que sai do intestino e vai para o cérebro. E depois o cérebro manda um comando simplesmente para baixo. De uma maneira geral, se eu como frutas, verduras, legumes, grãos, aminoácidos, água. Se eu tenho uma matéria-prima excelente, por isso que quando nós temos fome, o corpo diz água, fibras, minerais, aminoácidos, né? Se eu der isso, eu vou construir serotonina, que são neurotransmissores, são vários aminoácidos, neuropeptídeos, são substâncias construídas através de formação de matéria-prima necessária. Não dá para constituir serotonina, dopamina e noradrenalina sem ter os nossos nutrientes. Isso é o que nós temos hoje como tratamento. Nós conhecemos na atualidade 72 neurotransmissores, mas nós só temos tratamento para 3 neurotransmissores. Esse é o fator. Mas a matéria-prima vai influir em 72 tipos diferentes. E se você tem, pelo menos, nós vamos discutir o que nós já sabemos, que tem a ver com o nosso equilíbrio do humor, nosso equilíbrio da emoção, a nossa inteligência emocional está aqui. Se a inteligência emocional depende da minha boca, o que é que eu vou colocar? Por isso que não dá para falar em comprar, em comprar, em comprar. Claro, nós vamos suplementar também, né? Porque não dá para ficar comendo 5 quilos de uma determinada fruta ou verdura por dia. Então, nós também precisamos suplementar. Mas antes da suplementação, eu preciso entender que eu estou no comando da minha boquinha. Aí eu produzo os neurotransmissores, que isso vai resultar no nosso poder cerebral. Olha que lindo! Um cérebro brilhante e equilibrado depende das nossas decisões aqui. Por isso, não seja uma pessoa que vai na conversa de todo mundo, ah, doutora, eu não faço isso porque o meu meio social não me permite. O seu meio social não vai envelhecer com você. Porque cada um vai estar na sua respectiva casa. E como nós temos visto muito isso a nível de humanidade, de consultório, o setor que mais cresce no nosso meio são as casas de, não dito as casas de repouso, mas as casas de reabilitação, as casas onde se cuidam de pacientes específicos, né? Pacientes com demências específicas, como clínicas especializadas em Alzheimer, clínicas especializadas em outras demências. Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro? Se não é o seu futuro, a gente vai ter que começar essa websérie entendendo que nós precisamos mudar a nossa matéria-prima para construir os nossos transmissores. Tá certo? O seu poder cerebral depende daquilo que você coloca como nutriente na sua boca. Hoje a doença neurodegenerativa, conhecida como doença de Alzheimer, ela é, e vai ser por mim aqui falada em específico, porque quando nós tratamos da doença Alzheimer, da patologia Alzheimer, nós estamos falando de todas as doenças que afetam o cérebro, né? Porque depende muito do grau. Então, existem graus de Alzheimer muito mais avançados, porque a sua regressão é mais complicada, é mais trabalhosa, mas ainda existe, né? Como é muito mais simples prevenir, porque nós não chegamos até lá. Muitas vezes, começamos 8 a 10 anos antes a sinalizar que nós já estamos tendo um problema com o nosso cérebro. Por quê? Toda doença, segundo o doutor Bailey Bradson, né? O autor do Fim do Alzheimer, escrito em maio de 2018, lançado em maio de 2018, isso vocês vão encontrar, seja em livro físico, seja com o livro do e-book, quer dizer, não tem como dar desculpas, né? Segundo o doutor Bailey, o Alzheimer, a doença Alzheimer, ela atinge preferencialmente as mulheres, 65% são mulheres e quando atinge as mulheres, é mais grave, tá? A desnutrição está relacionada, segundo o doutor Bradson, a todos, né? A todos os 36 itens que ele aborda no protocolo, onde corrigindo os 36 itens, nós vamos conseguir reverter e curar. Ele tem um segmento, gente, ele começou com 1 e hoje ele tem mais de 100 pacientes com graus diversos de Alzheimer, mas com a doença revertida, curada. E vocês vão encontrar também diversos outros autores e livros, principalmente livros de pacientes mesmos que escrevem, não pacientes, não médicos, né? O doutor Bradson é médico, mas vocês vão encontrar livros de pessoas não médicas descrevendo como é que foi a sua doença e como que elas se curaram disso, né? Isso que é muito legal. Na medicina, tudo tem cura, a partir do momento que você trata a causa. Se você tratar a causa, você acaba com o seu diagnóstico. Por isso que o diagnóstico não é algo que vai matar você, que vai te crucificar. Não, ganhei um diagnóstico disso e não tem. Volta? Tem. Porque a nossa medicina, infelizmente, ela trata os efeitos, né? Assim, os seus sintomas. Mas quando a gente começa a pegar essa medicina e tratar na base, na base da boca, na base do que nós comemos, nós conseguimos fazer um livro maravilhoso com um médico excepcional, como o doutor Daly Bradson. Doutor, aprendi tudo isso, gente. E é um resumo, e é uma tentativa de fazer com que vocês entendam. O meu primeiro mestre, o meu primeiro professor a introduzir a cognição, né? Como é que você consegue ter um cérebro brilhante, foi nos cursos com o doutor Laíra. Fiz em específico em relação à doença neurodegenerativa, que são cursos a parte que a gente faz, e é bem legal. Por isso que é uma tentativa ajudar, né? Fazer chegar isso até vocês. Segundo o doutor Bradson, se nós mexermos nos quatro pilares, que incluem micronutrientes, precisamos ter, lembra? Um carro, ele pode ter pneu, gasolina, motor, carcaça, mas se não tiver a descarga elétrica na bateria, esse belo carro não vai funcionar. Então, nós precisamos dos micronutrientes. Depois nós vamos falar de cada item em si. Níveis de hormônio. Então, nossos hormônios têm que estar excelentes. Nossos hormônios tiroideano, T4, T3, nossos hormônios sexuais, né? Que a gente diz sexuais, que é a testosterona, que é a progesterona, que são os estradiol, estrogênios, o estriol, o DHEA, o cortisol e a melatonina, tá bom? O estresse. Ter um estresse intermitente, quer dizer, uma fase de estresse, depois isso diminui, a outra fase de estresse diminui, intermitente é isso. Ok, é bom, isso estimula, isso faz a gente andar. Agora, ter um estresse contínuo, não. O estresse contínuo, qual que é o problema dele? Ele aumenta o hormônio cortisol, que vai diminuir o seu sistema imunológico e formar todo o ciclo. Quarto, a nossa qualidade de sono. Se nós não construirmos uma maneira de dormir, nós vamos estar mexendo com o pior dos fatores, porque as duas horas da manhã é onde acontece um milagre no nosso corpo, onde tudo se regenera. Se existe um momento mágico, esse momento acontece às duas horas da manhã. Então, por isso que nós precisamos dormir entre 10, 11 horas, da noite, para conseguir estar com uma mente relaxada, um corpo bom também, para ter esse refazimento de todas as células. E nós vamos estar discutindo se realmente eu posso ou eu não posso usar uma medicação, uma taxa preta, os ditos indutores de sono, os ditos aumentadores de GABA, que é o neurotransmissor, a nível de sistema nervoso, diminuindo esse GABA. Eu confesso a vocês que na minha pesquisa no YouTube, eu vi que praticamente 100% dos vídeos falam mal sobre tomar remédios para relaxar a musculatura, o remédio para dormir, os ditos benzo-diazepínicos. Mas aqui vai acontecer uma discussão que pode criar polêmica, mas eu prefiro e vejo que é muito melhor a gente ajudar uma pessoa a dormir com uma medicação, com uma fórmula e eu gosto de formulação. Qual a diferença, doutora, de fórmula para dormir com um remédio para dormir? Basicamente assim, se você pegar uma droga, por exemplo, uma droga chamada Alprazolam, Alprazolam é um remédio lançado há muitos anos com um nome frontal, marca registrada frontal. Hoje não, hoje você tem máscara genérica, você pode manipular. Então, o Alprazolam foi lançado como um ansiolítico, dois ou mais miligramas como ansiolítico. E se percebeu que a meio ou um miligrama, ele tem uma ação a nível de relaxamento de musculatura. Então, isso é bem bacana. Por isso que a maior parte da população estão muito viciadas em relaxantes musculares, em Dorflex, porque eles acabam tendo a mesma ação, só que eu sou contra os relaxantes musculares, mesmos que eles são vendidos sem receita nenhuma, porque ele vai afetar o seu rim e vai afetar o seu fígado. Principalmente rim, onde nós temos como causa morte a primeira, número um, a insuficiência renal. Insuficiência renal por uso crônico de muitos relaxantes musculares, muitos analgésicos e assim por diante. Quer dizer, para tratar um item, nós temos que rever todos os pontos que isso afeta e não um preconceito. Tratar um preconceito é dizer, não, eu prefiro tomar um álcool, uma bebida alcoólica, um vinho, que faz um relaxamento falso, momentâneo. Então, muitas pessoas são viciadas em álcool, porque ela precisa relaxar essa musculatura para ela achar que ela dorme. É melhor, então, um tacho preto do que um álcool? Sem dúvida nenhuma. Para mim, Kátia, a médica, na minha experiência, na minha experiência clínica, na minha experiência como ser humano, é muito melhor eu usar uma fórmula. E o que é fórmula, doutora? Ah, uma medicação sozinha, ela é como se fosse um ovo. Se você pegar um ovo e fizer ele frito, cozido, ele vai ser um ovo. Agora, se você pegar um ovo e colocar ele numa formulação, colocar ele junto com outras substâncias. Então, eu gosto de uma composição chamada prazolamco-nortriptilina. Essa composição faz com que eu colocasse o ovo junto numa torta, num bolo. Você sabe que tem o ovo ali, mas ele não é nitidamente palatável, como se fosse ele sozinho. Então, existe sim. Existe a não ter culpa de usar medicação para dormir. Tem momentos que nós precisamos, tem momentos que a gente pode tirar? Depende, depende. Se ainda dormir te faz muito tomar o remédio e dormir, e relaxar te faz muito melhor do que ficar sem ele, nós precisamos tirar essa culpa da nossa falácia. Porque uma coisa é o que dizem, e outra coisa é o que as pessoas fazem na sua casa, no seu esconderijo, nos seus bares. Então, pra mim, entre tomar uma medicação que vai te ajudar a dormir, ou tomar um álcool, melhor, tomar a medicação. É claro que se eu puder ficar só nos antioxidantes, nos faxineiros de cérebros, nos indutores de sono, nós podemos também usar o GABA como manipulação. Tudo isso é possível, mas se mesmo fazendo tudo isso, cada um tem uma individualidade, cada um tem um problema. Por isso que a consulta médico-paciente, ela é muito importante. Não basta simplesmente ser taxativo. Isso te faz mal, se a taxa preta não pode. Não pode sim, gente. E pode, e depende, depende de caso a caso. Mas pra isso, é preciso haver uma relação médico-paciente, onde a gente entende aonde está acontecendo, onde está essa realidade do ser humano. Então, bem-vindos a essa nova websérie, aonde nós queremos tratar da sua mente. Ter uma mente brilhante, independente desse mundo difícil e lindo, que viver é uma aventura e é um milagre estar vivo. Vamos fazer da melhor forma possível. Pra isso, eu espero que vocês consigam assistir os diversos vídeos que nós já temos gravados aqui, porque cada um deles vai influenciar nessa qualidade de micronutrientes, qualidade de hormônios, qualidade de estresse e qualidade de sono. A nossa maneira de ver o mundo vai ser o resultado que nós vamos ter na nossa vida. Nós somos aquilo que nós aprendemos, nós somos aquilo que nós desejamos mudar. O protocolo, doutor Bradson, inclui 36 itens, onde basicamente os 36 itens se referem a um processo inflamatório crônico no organismo e a presença de toxinas. de toxinas, de fungos, vírus, bactérias, metais. Então, esse processo inflamatório, a longo prazo, ou a curto prazo, hoje, 40 anos, né? Nós temos os casos de demência, de Alzheimer, é onde ocorre o declínio cognitivo. Então, esse é o nome, declínio cognitivo, diminuição do seu brilhantismo cerebral, do seu comando, de quem manda, que vai alterar a vida social. Antes da pessoa morrer, ela já se perde, ela perde a própria vida, porque ela perde esse convívio da vida social, vai perdendo e vai achando que é normal. Não é normal. Perde as amizades, perde as crenças naquilo que ele acredita, o que ele gostaria de estar fazendo como metas e realizações. Perde o comando dos órgãos. Ele não sabe mais andar, ele não sabe mais comer, ele não sabe... Esquece! E perde o comando do sistema simpático e parasimpático, que isso comanda, basicamente, todos os seus momentos de fazê-lo, não fazê-lo. O corpo agir também. Mas tudo isso, esse declínio cognitivo, ele tem reversão. É isso que é o gostoso da medicina. Tem cura, tem como nós melhorarmos, tem como a gente não adoecer. Mas se você está adoecido, se você tem alguém adoecido em casa, tem como reverter isso. Isso dá um pouco de trabalho, viver dá trabalho. Mas é extremamente gratificante. E quando a gente pensa nessa reversão, nós vamos estar tratando isso, vai ser destrinchado, item a item, por essas siglas aqui, onde, novamente, eu cito o Dr. Lair Ribeiro, que ele nos apresenta para a gente tratar o paciente. Essa é a nossa clínica diária, que o paciente vem de uma forma, desconhecendo que a atitude dele perante o seu café da manhã, almoço e jante, perante o seu social, vai definir se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, ou se ele realmente está fadado após os 60 anos, aos 70, 80 anos, a ser uma pessoa velha. Velho é aquele que tem acima de 120 anos. Mas, para isso, a gente precisa mexer nessas famosas siglas, né? Na submetilação, como é que está funcionando o nosso fígado? Está ruim? Se estiver, nós vamos consertar. Mas nós temos como checar isso. Pelo famoso Gama GT. Nós temos a oxidação. Viver é oxidar. Viver é perder, é ganhar oxigênio. Então, faz parte da vida a oxidação. O que nós não podemos é ter demais. Tudo que é demais, que é over, acaba danificando, acaba enferrujando o corpo. Nós temos a glicação. Quer dizer, comer produtos de padaria, comer coisa que não faz parte, que diminui o seu acorde de oxigênio. a inflamação, propriamente dita, as doenças autoimune, autoimunidade e a nossa parte hormonal. Então, tratando desses seis itens, nós vamos conseguir melhorar toda a nossa vida. Para isso, primeiro basta você entender e praticar. Está certo? Nos veremos nos próximos vídeos para entender parte a parte como é que a gente faz na prática para se melhorar e para ter um resultado diferente. Deus gera, o homem degenera. Mas se o homem desejar, ele vai regenerar-se novamente. Esperança. Médico faz isso. Médico dá esperança e mostra o caminho como é que se faz. Obrigada. Tchau.